É muito provável que você já saiba, mas na madrugada de sábado pra domingo, um atirador entrou numa boate LGBT de Orlando e atirou em mais de 50 pessoas. Enfim, matou pelo menos 50 pessoas. A boate era frequentada principalmente pelo público latino e, enfim, ele trocou tiros com a polícia, fez refém e acabou morto também no fim da noite. O governo norte-americano entendeu o ataque como um ataque terrorista pra variar, né? Porque criatividade não é o foco. O assassino em questão tinha ascendência afegã e pronto, a partir disso decidiu que o cara era terrorista e que tinha sido um ataque terrorista, enfim. Mas olhando o histórico do cara e olhando alguns detalhes bastante básicos da situação, fica claro que a situação era um pouco diferente. O Omar, que é o nome desse cara, ele nasceu nos Estados Unidos, ele é filho de pais afegãos, mas ele nasceu, foi criado, trabalha, casou, teve filhos nos Estados Unidos, nunca saiu do país, chegou a ser investigado pelo FBI nos anos de 2006, 2007, por suspeita de terrorismo, mas nada foi concluído, o cara dizia que ele era basicamente parte de todas as organizações terroristas do planeta, inclusive as rivais. Enfim, foi muito fácil pra comunidade internacional inteira declarar que o Omar foi um caso de terrorismo e foda-se se todo o entendimento e toda a história do cara mostrasse que foi homofobia, claro, assim. Ele foi casado e ele se separou porque a mulher apanhava e, enfim, saiu fugida do casamento por violência doméstica e estava escondida até o momento quando ela se declarou agora no final de semana tentando dar um apoio, dar um suporte, enfim. Claro, né? Com certeza se sentindo culpada porque que mulher que não se sente culpada nesse planeta? O pai do cara saiu na mídia pra dizer que ele fazia comentários à torta e à direita, racistas, homofóbicos e que ele se sentia ofendido ao olhar pessoas homossexuais na rua. E as últimas notícias que saíram mostram que gays que frequentavam aquelas boates da região já tinham visto esse cara por lá e que ele já foi reconhecido em aplicativos de pegação gay. Quer dizer, realmente um claro ato de terrorismo. É muito perigoso a gente taxar uma situação assim sem nenhum tempo de apuração, que já é surpreendente por si só, mas é muito perigoso que seja sobretaxado para a religião islâmica, né? Porque eu acho que é esse que é o ponto que virou mais pegado pra população norte-americana, porque foi o que o Donald Trump, que é um dos candidatos à presidência dos Estados Unidos, precisava pra acentuar o seu discurso e dizer que, na opinião dele, a gente tem que tirar todo e qualquer islâmico do estado norte-americano e massacrar toda uma população por causa de um cara e por causa de um ponto que eu acho que é diferencial e crucial no entendimento sobre o que a gente vive em relação à homofobia no mundo, tá? Fundamentalismo é problemático. O ISIS, que é esse grupo terrorista do qual a galera tá alegando que ele é parte, que esse ataque é fruto, O ISIS é um grupo fundamentalista e que tem a ideologia islâmica, mas assim, fundamentalista. Ideologia que não é muito diferente da ideologia fundamentalista da Ku Klux Klan, que não é muito diferente de outras ideologias tão radicais quanto, inclusive as que a gente tem por aqui, entendeu? Ninguém tá dizendo que os nossos políticos brasileiros pegam em armas e estão tentando destruir a Síria, mas a gente não pode deixar de entender que o ódio aos homossexuais é uma variável clara em todas, assim, é uma constante realmente em todos eles. A misoginia é uma constante em todos eles. A heteronormatividade e o patriarcado é uma constante em todos eles. Então, até que ponto eles são tão diferentes assim, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado pra não sobretaxar uma religião em um grupo todo de pessoas, porque o Islã é muito grande, o Islã é das maiores religiões do mundo, e ela não é uma religião do ódio, assim como nenhuma religião é. Ela é uma religião como qualquer outra. Quem matam pessoas são pessoas, né? O Islã é a sigla em inglês pro Estado Islâmico, que é o grupo terrorista que tá atacando geral no Oriente Médio. Outro ponto importante a ser lembrado é que o Omar, ele tinha o porte legal das armas semi-automáticas que ele portava pra matar essa galera toda. Ou seja, ele não arrumou essas armas de forma ilegal. Ele era investigado pelo FBI e ele conseguiu comprar armas semi-automáticas sem checar, sem que seu histórico fosse checado anteriormente, com uma tranquilidade absurda, gente. Acreditem, se você tem a possibilidade de comprar armas nos Estados Unidos, se você tem esse tipo de licença, você consegue fazer isso pela internet. O cara realmente teve toda a facilidade possível pra fazer isso acontecer. E um detalhe, que é importante de você lembrar também, é que o cara trabalhou a vida inteira em empresas de segurança privada. Ou seja, não foi pelo ISIS que ele foi treinado, foi por essas empresas de segurança privada. Ou seja, gente, é tudo que a gente precisa de ingrediente pra um massacre. Você tem um cara mentalmente desequilibrado, você tem um cara com um porte legal de armas, e você tem um cara que foi treinado pra fazer o que ele fez. Porque pra um massacre existir, demanda planejamento. O cara não entrou lá, não foi um Zé da Esquerda que entrou na balada, ai, nossa, que coisa, tô irritado, vou tirar em todo mundo. Ele planejou isso. Então é preciso entender que a responsabilidade de toda essa formação que ele teve, ela tá em vários debates que permeiam a sociedade. O debate do porte de armas, o debate da privatização da segurança, e assim, o que a gente tem a ver com isso? Qual que é o problema disso que tá acontecendo lá? E qual que é a diferença do que a gente vai enfrentar aqui, e o que a gente já enfrenta aqui? É que basicamente, gente, essas ideias, elas se transmitem. Agora o debate de porte de armas vai pro mundo todo. E aqui a gente já não tem um debate muito próximo dele, que é o que a gente enfrenta, pelo menos aqui no Canal das Bi, que é radicalmente contra a redução da maioridade penal, e todas as questões relativas a esse assunto. O problema é, essas ideias se espalham. E o debate do terrorismo tira da ideia do ataque, de que ela foi por motivação homofóbica, o que é claro. É claro que foi homofóbico, foi um ataque homofóbico. Então você não precisa prevenir e trabalhar em cima de políticas públicas que previnam esse tipo de massacre. Você direciona toda a sua atenção pra um problema que não é o real, e você não resolve o problema real, que é enfrentar a LGBTfobia no mundo todo. A questão, ela é muito simples. A nossa situação, a gente, felizmente, não tem porte legal de armas no Brasil. Felizmente mesmo. Porque, eu não sei, eu acho que esse é o único cenário em que as coisas seriam muito piores pra gente, sabe? Mas a gente tem N outros problemas, que é uma polícia militar, armada, fascista e assassina no Brasil. A gente pode não ter um cara que entra em uma boate gay e massacra aquela quantidade de pessoas numa noite, mas a gente tem uma polícia militar que massacra uma mãe negra, lésbica e periférica, como a Luana Barbosa dos Reis, por se recusar a fazer uma revista com policial homem. A gente tem uma polícia militar que arrebenta, desfigura uma travesti como a Verônica, e não dá nem explicação. Não sei se a gente... Eu, pelo menos, não tive retorno sobre o caso da Verônica nos últimos tempos. Quer dizer, a gente pode ter a violência picotada, mas as mesmas forças que promovem o assassinato nos Estados Unidos e que promoveram essa noite de massacre em Orlando, elas promovem o assassinato de LGBTs no Brasil. As pessoas trazem essa discussão da homofobia pra um âmbito abstrato, né? É como se a gente ficasse incomodado porque tem um hétero me chamando de sapatão ou chamando amigo indiviado. Só que a gente precisa entender, e eu acho que esse massacre serve pra ilustrar isso bastante bem, que a nossa violência é real. E que ela move uma pessoa pra dentro de uma balada e ela mata 50 pessoas, eu não sei se... numa noite. E é a mesma violência que massacra a gente aqui. Junho é o mês do orgulho no mundo inteiro, tem atividades fevilhando nos Estados Unidos à torta e à direita, foi preso um cara com armas e bombas num carro a caminho da parada de Los Angeles, quer dizer, é muito sintomático que isso acontecesse nesse momento. Enfim, faz muito sentido. O problema de você não reconhecer um crime de homofobia como homofobia, a galera acha que é uma coisa discursiva, que a gente faz questão de ter esse rótulo lá no crime, né? É que só tem um ponto realmente importante com relação a isso. Quando você reconhece que a motivação do crime foi homofóbica, você reconhece que foi essa força que moveu aquela pessoa a matar aquela outra pessoa. Que se não fosse essa força movendo aquela pessoa pra matar aquela outra pessoa, é possível que a outra pessoa estivesse viva. Então realmente não é coisa de um capricho nosso, é a coisa de entender que se a gente consegue reconhecer o problema, a gente pode combater o problema. Enquanto a gente finge que o problema não existe, a gente segue massacrando pessoas. A gente segue vendo 50 jovens que foram pra balada na noite morrerem por nada, por absolutamente nada. E quer um exemplo de como isso é grave? A nota do nosso Ministério de Relações Exteriores, ela não cita que o público que foi assassinado era gay. Numa boate gay, no mês do Orgulho LGBT, eles não citam, porque os Estados Unidos tratam o caso como se fosse uma ocorrência de terrorismo e o mundo inteiro pode ignorar um ataque homofóbico que massacrou 50 pessoas. E o Brasil não tá fora disso. O canal das B e o movimento LGBT como um todo, ele não combate o cristão, ele não combate o islâmico, ele não combate ninguém. A gente vai combater o fundamentalismo, é esse o nosso inimigo. Porque é essa força que envolve pessoas, são essas ideias que envolve pessoas a matarem os nossos. É simples assim. Então a gente vai combater na linha de frente o fundamentalismo cristão, o fundamentalismo islâmico e o fundamentalismo que tiver pela frente. Porque no fundo a raiz é a mesma, é o fascismo, é a vontade de ver o que é diferente morto. E a gente não vai assumir esse tipo de coisa. O canal das B e expressa as nossas mais profundas condolências. Esse caso mexeu com todo mundo pessoalmente no canal por motivos óbvios, né? Podia ter sido a gente, pode ser a gente, qualquer dia desses. Então a gente espera que as famílias se recuperem desse barco o mais rápido possível e que a gente encontre eles na linha de frente, porque a gente vai seguir em luta e a gente não vai seguir rezando, a gente vai seguir brigando. Então é isso. Orlando foi lá, mas é muito aqui, viu? Vamos prestar atenção nisso e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.